Oi gente, eu fiz uma reflexão sobre a Páscoa e espero que vocês gostem. É, depois de 40 dias a gente se volta para Jesus novamente. Só que agora os olhos misericordiosos se tornam esperança para o nosso coração. Hoje é Páscoa. Quando eu era criança, enxergava apenas como uma data para comer ovo de Páscoa, chocolate, acreditar no coelhinho da Páscoa. Não que eu ainda não acredite. Mas, depois que a gente cresce, aprende o verdadeiro significado, que é a ressurreição de Cristo. O momento que ele prova que podemos nos livrar de todos os nossos problemas cruzes e nos salvar para uma vida nova. Que no dia de hoje a gente possa se renovar com Cristo e celebrar tudo que é de bom ainda. Então vamos comer chocolate mesmo, ainda? Vamos louvar a Deus, festejar, que mesmo com a pandemia dá para a gente se esforçar da nossa maneira para ser uma data especial. E o melhor presente que podemos dar a ele, que morreu por nós, é valorizarmos a nossa vida, respeitando as nossas regras novas que surgiram agora. Tenha certeza que ele ficará muito grato e irá nos libertar de tudo que vai passar. Feliz Páscoa a todos os meus amigos, familiares e seguidores. Que Jesus Cristo possa ressuscitar no coração de cada um de vocês. É isso. Feliz Páscoa a todos os meus amigos.